...aí sozinha. Senta aqui, vai. Não posso. Se eu for me sentar aí, o ímã de luxúria vai acabar ativando. Então deixa que eu sento no canto. Vai, pode sentar lá. Relaxa, eu já tô acostumada. Eu tô mais acostumado que você. Não vai cutucar o diabo com vara curta. Para! Sai, para com isso! Ah, me deixa em paz! Mas como assim? Sai para lá e me deixa quieta aqui no meu canto. Tá, eu sei que esse seu ímã é irritante.